Xangolão Eu beijo, me laço, menina que eu quero ter Juro que tentei, esquecer mas não consegui Confesso que és a dona de mim, e nada sou sem você Tu és minha Xangolosa, te amo é Tu és minha Xangolosa, te amo é Tu és minha Xangolosa, Xangolosa Que pena que os teus pais não querem, eu te levarei Te apresentar a minha família também, a minha mãe E o sentimento é forte, bati, bati no meu peito que empeiro cada linguei Não quero te impediré, menina, eu te amo é Não sei minha Xangolosa, eu te amo é Tu és minha Xangolosa Te amo é, tu és minha Xangolosa Te amo é, tu és minha Xangolosa Xangolosa, Xangolosa, Xangolosa Até que a morte nos separei Pro casamento vou te levarei E o padre abençoarei Tu és minha xongolosa Te amo é Tu és minha xongolosa Te amo é Tu és minha xongolosa Xongolosa Tu és minha xongolosa Xongolosa Tu és minha xongolosa Te amo é Tu és minha xongolosa Te amo é Tu és minha xongolosa 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 Tu és minha xongolosa 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 Tu és minha xongolosa Te amo ué, tu és minha xongolosa Te amo ué, tu és minha xongolosa Xongolosa, tu és minha xongolosa Xongolosa